E salve, salve rapaziada, tô ensinando aqui pra vocês mais um videozão aqui no meu canal E hoje rapaziada, estou aqui no rebaixado ali no Brasil Rapaziada, tô aqui de posteira, tá ligado? Daquele pião pela cidade, fi, cê tá doido, ó Pião, mano, cê tá doido, peguei essa posteira aqui emprestada, fi, só não sei de quem, mas eu peguei A poste tá com nós agora, fi, ó, cê tá doido, fi, ó, ó, o drift, ó, ó Ih, meu paciente, esquece, fi, só um pujadão de três de mão, fi, cê tá doido Vamos botar aquele maior drift aqui, né, mano, que aí vai ser um drift de verdade, fi, ó Ah, meu patrão, nós é que é o rei do drift, fi, ó Calma aí, calma aí, ó, toma, cê tá doido Rapaziada, no vídeo que é o seguinte, mano, é mais um videozão daquela série nossa de easter egg no jogo, né, mano Não existente, fi, é, fi Mano, fiquei sabendo que tem um easter egg no jogo aqui, rapaziada, escondido, eu fiquei sabendo Não sei se é verdade, tem um easter egg de uma carreta, tá ligado? De uma carreta, mano Tá ligado, tá ligado as carretas de caminhão, fi, isso mesmo, quer saber Que tem um easter egg desse aqui, aqui no jogo, né, rapaziada E, mano, eu pensei assim, mano, se tem a carreta, né, tem o caminhão, né, mano Porque, pô, você vai ter só uma carreta, hein, é sacanagem, né, fi Mas, vamos lá dar uma olhada nesse aí, ver se é verdade, né, rapaziada Vamos dar uma olhada nesse aí E, mano, se der certo, deu, vou gravar pra vocês Se não der certo, não deu e eu vou continuar gravando pra vocês, fi É isso mesmo, rapaziada Então, vamos passar lá na concessionária antes de tudo isso aí Vamos passar na concessionária pra poder pegar meu kit uno, né, mano Estilo Velocirosa, fi Estilo, não, estilo, né, Velocirosa não Estilo... Netsport Speed, rapaziada É, é, meu, quem nunca jogou Netsport Speed Rapaziada, comenta aí, mano Comenta aí nos campos de comentário aí, mano Se as férias de vocês já acabaram, mano Se as férias do mês de julho já acabaram pra vocês aí, fi Mano, que você tá doido Se eu gravar ontem, mano, não tinha ninguém pra gravar, fi Mano, precisa ter uma sobre isso, não tinha ninguém pra gravar Pessoal, acho que o pessoal Arthur voltou a estudar, mano As férias já devem ter acabado, mano Logo, logo que as minhas vão acabar, dia 1 Já vou ter que voltar pro colégio, fi Lixo, né, rapaziada Vou fazer o que, né Mas aí, colher na concessionária aqui, fi Colher na concessionária Vamos parar aqui a Porsche Z aqui E vamos pegar aqui o Fituno Vou pegar o Fituno aqui, fi Vamos dar aquele trato com ele, fi Mano, eu tô com essa cara de sono, fi Eu acabei de acordar, mano Tô gravando esse vídeo pra eu fazer agora, fi É, mano, isso mesmo, isso mesmo Acabei de acordar, fi Mas eu vou pegar aqui o Neira, fi, ó Peguei aqui o Neira brabo, fi Você tá doido? Ó o Neira de corrida ali, fi O Neira sentado de brabíssima Pra que a gente montou Você tá deixando o máximo estilo Na Air Force Speed aí, né, fi Fiz um negócio muito doido Muito doido e meio nas rodas também Botei a tela da roda dele gigantesca Olha como é que tá a tela da roda, fi Ó, ó Mano, tá pegando um paralama, fi Deixa eu dele ver esse Nenhum de Baiana aqui, ó Olha só que chave, fi Mano, ficou chave demais Essa roda que a gente colocou nele aqui, mano Eu gostei, fi Ficou da hora, ficou da hora, fi Mas aí Vamos lá pro Steregg Agora vamos pegar o Steregg, mano A gente tá próximo ao local do Steregg, né, mano Que é bem aqui perto, aqui, ó Da casinha aqui A gente nasce, tá ligado, ó A gente vai no Drift, por exemplo, aqui, ó Vou ligar o carro aqui Pra parar o carro aqui Aí concorreu o carro aqui Vamos abrir aqui o portão Mas ele fica lá dentro Em cima do telhado da casa, mano É, parece que é É em cima do telhado da casa Que fica o Steregg Então vamos procurar Vamos procurar, vamos procurar Ah, mano Eu vou tentar subir Vamos procurar não, né Vamos ver Vamos tentar subir lá em cima, na verdade, né Que o seu local Só não sei se vai Vai tá aí mesmo, aí, né Não consigo subir lá em cima, ó Ó, mano Seu isso é gordinho, fi Ih, meu pastor Lascou, hein O melhor que nós conseguimos subir aqui Mano, eu acho que já assim Eu vou tentar subir Eu vou tentar fazer um parkour, mano Vou tentar fazer um parkour E por aqui, ó Pra quem Mano, dá pra subir nesse entulho aqui E pelos muros, tá ligado Pelos muros, pelos telhados Então, acho que por aqui vai dar bom Subir aqui, ó Sobre nesse entulho aqui Vem pra cá, andando aqui, fi, ó Mas que dá pra não cair, fi Se cair aqui, fi O mundo vai girar, fi Vamos, vamos passar por aqui Vamos passar por aqui, ó Aí, fi Vai dar bom, vai dar bom Deixa eu vir por aqui também, ó Já vendo essa antena aqui, fi Tô chegando, mano Tô chegando na casa ali, ó Ixi, mano Nossa Eu não consegui acertar, velho Mano, aqui é a pior parte Pra poder chegar lá, mano Que é a pior parte, velho Putz, grila, mano Vamos, vamos, vamos tentar mais uma vez Vamos tentar mais uma vez Aqui é a pior parte Pra poder chegar lá Eita, mano Pular de cima do segundo aqui Vai dar ruim, fi Bom, eu fui Fui muito rápido, né Então agora eu vou um pouco devagar, né, fi Então é isso, né Essa é a ideia, né Se não der certo Vai, vai, vai Agora vai dar bom Bom, eu vou tentar última vez aqui Eu vou tentar um negócio Que se não der certo Eu vou tentar um negócio Que eu já sigo Dá pra fazer, fi, ó Calma, calma, calma Vamos, 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 vamos tentar lá Vamos tentar, vamos continuar Tentando aqui Calma aí Mas eu já tenho uma ideia, mano Que dá Mas agora falta Falta acertar isso aqui Agora, né A boca aí toda hora, velho Não, não é possível não, velho Meu Deus do céu Eu tô lá caindo, mano Gordinha aqui é foda, mano Se o Léo que é magrela Não consegue subir aqui, fi Olha esse gordinha aqui Do seu Wilson, fi Agora vai dar bom, fi Ou seja, o Sérgio O Sérgio grandão, né Voltamos no cara Agora eu vou entrar Nós sobramos aqui no trilhadinho aqui, ó De boelas, fi Fechou, fi Agora eu vou vir pra cá, ó Ah, mano Agora vai dar bom, mano Agora eu vou tentar Tentar acertar isso aqui, ó É, não deu bom, rapaziada Vamos fazer o seguinte Vamos pegar o Uno aqui, mano Vou tentar fazer o negócio Que vai dar certo agora, mano Agora vai dar certo Vou colocar o Uno ali perto da árvore Vou subir em cima do Uno Vou subir em cima da árvore, né, mano A gente não consegue subir em cima da árvore, né Porque o Silvio é meio gordinho, né Eu já consegui subir em cima dessa árvore, mano Com o personagem Léo, velho Eu lembro que eu já consegui subir uma vez Mas a gente vai conseguir subir Consegui subir agora com o Uno, né, mano Se tu não conseguir subir agora com o Uno, fi Já era o vídeo Olha, já subiu, fi Já subimos aqui, ó Mas caímos aqui Calma aí, calma aí Vai dar bom, vai dar bom Aqui, nós vem por aqui, ó É, mano Não, não, tem que vir por aqui, fi, ó É, mano Vai dar bom, fi Deixa eu vir aqui, ó Subir aqui, abre aqui, ó Ah, meu parceiro Consegui subir Em cima do telhado Finalmente, mano Trabalhoso, hein, mano Você tá subindo aqui, fi, ó Mano, você tem que fazer um parcozão cabuloso aqui Imagina, nós pega e cai aqui, ó Nós pega e cai, fi Só vem aqui, ó E cai, né, mano, pô Que dá pra brincar Mas eu tenho um problema, mano Quando eu chego em algum lugar Que eu quero conseguir, né, mano Que eu consegui subir Depois de muito tempo Eu pego e fico brincando, mano E cai, velho, no negócio Até aquele vídeo que eu fiz lá, mano Do último a cair, mano Da concessionária Ganho um fixo de sem conta Aquele vídeo que eu trouxe pra vocês Mano, eu consegui subir Só que eu ficava caindo toda hora Ficava brincando, mano Ó, o vídeo demorou Que só pega pra poder Começar a gravar, né Aí eu vou subir aqui, ó Pronto, consegui subir Rapaziada, o easter egg Fica bem aqui no cantinho Dessa casa aqui, ó Olha só, mano Já apareceu aqui o easter egg Falou que a gente conseguiu Achar o easter egg Fica bem no cantinho Do telhado da casa aqui agora Agora vamos descer lá embaixo E vamos ver se a gente vai achar O easter egg, mano Vamos lá dar uma olhada lá Ó, mano Já apareceu que a gente conseguiu Contrar o easter egg Vamos descer aqui Vamos ver se a gente vai achar O easter egg, mano Será que vai dar bom? Não sei, hein Vou dar uma olhada aqui No easter egg, ó Aí, rapaziada Apareceu o easter egg, mano Consegui encontrar o easter egg Olha só, coisa boa, mano Encontrei o easter egg Aí, ó Ó, a carretona, mano Tomou essa carretona Logo de cara Vê duas salvidas aqui também, ó Brabo demais, rapaziada Cê tá doido Olha o tamanho dessa carretona, filho Mano Brabíssima, rapaziada Mas É isso aí, rapaziada, mano Esse vídeo é apenas uma montagem Não tem como fazer Essa aqui no jogo Não tem Não existe carretona aqui no jogo Não existe easter egg Aqui no jogo Só apenas uma montagem Ó Só atenção Eu fiz só essa montagem Ou não fiz Eu encontrei essa montagem Me mandar, na verdade, essa montagem Mandaram, filho E quem afondou na montagem Manda mensagem pra mim Rapaziada Essa montagem aí, filho Ficou chave demais De uma carreta aqui no jogo, né Fio Só que brabo E comentem o que vocês acham, né, mano De uma carreta de um caminhão Aqui no jogo O que vocês acham Acho que ficaria muito bacana Uma carreta aqui no jogo, né, mano Um caminhão desse aqui no jogo, né Porque, mano Tipo, olha o que o jogo é de caminhão, né, mano Mas poder ver uma carreta cegunha Aqui no jogo, né Que envolve carro Já imagina Uma carreta cegunha A gente botasse muito de carro lá E dar esse equilíbrio pra cidade, filho É, mano Ou também visto o sistema de entrega também Com o caminhão, né, mano Com a carreta, hein, né Porque Eu acredito que o Seb já tenha pensado nisso aí, né, mano Que já tenha pensado de lançar o modo video real aqui no jogo, né Acho que já até escreveu essa ideia De modo video real aqui no jogo, né Da Modo video real, né, mano Pra gente poder trabalhar Comprar os carros, né Comprar uma casa Eu acho que vai vir pro jogo Isso aí ainda Só não sei quando Mas eu acredito que venha, né, mano Pode ter Existe possibilidade De vir um sistema desse aí, né, mano E o caminhão Poderia ser um Poderia ser um instrumento Uma ferramenta de trabalho aí, né Pra gente poder ganhar dinheiro, né Poderia ser mais um sistema de emprego Pra gente poder ganhar dinheiro, né Mano Mas isso aí, rapaziada Se você gostou do visão Deixa aquele likezão, né Um videozão só pra Comentar com vocês O que vocês acham sobre isso aí, né E também um entretenimento pra vocês E é isso aí, mano Se você gostou do visão Deixa aquele likezão Se inscreve no canal E ativa se não dá a notificação Pra poder perder nenhum video Tamo junto, valeu É nóis E Oi So tell me what you want Tell me how you want it Tell me all the reasons that you're running away I don't think you're here to stay No, I don't think you're here to stay No, no, no I just wanna be with you I just wanna be with you Yeah I just wanna be with you